Uma cidade cheia de tecnologia, movida por máquinas, pela internet, uma cidade tecnológica. Nós devemos investir mais, o governo investir mais em tecnologia, ter essa base com as crianças, ensinar as crianças desde pequenas a tecnologia, a mexer na área da informática e assim vai. A importância de investir em tecnologia é bem fundamental, porque o jovem hoje vai ser o adulto amanhã e a tecnologia vai pedir para ela ter esse conhecimento. O mercado vai pedir para esse jovem ter essa adaptação à internet, à tecnologia em geral.